Incrível, Isabela. Meu filho. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Uma maçã, por favor. Isabela tem um novo plano. E o cãozinho é sua mais nova vítima. Sete, tudo bem? Meu amor. Sete. Sete. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Como é que ele está? O Sete foi envenenado. É muito difícil que sobreviva. Não! Meu coração é teu. Meu coração é meu coração. Meu coração é meu coração.